Gente, olha que eu encontrei aqui o seu Ricardo de Itacoa. Como é que o senhor tá, seu Ricardo? Ô, 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 eu não poderia deixar de convidar ele pra fazer um solo comigo, porque ele é um apaixonado pelo instrumento também, visitando aqui a loja do meu amigo Tadeu, a Cordial Mania. Falei, seu Ricardo, vai lá de Itacoa, que você tumba e vem no lugar certo, viu? Eu falei, vamos tocar uma moda pro pessoal de casa e pro pessoal do canal. Vamos lá, seu Ricardo? Vamos lá, seu Ricardo, vai lá de Itacoa. E aí Tá mundo velho RENDERFORED RENDERFORED RENDERFORED